O segundo gol do ano Pegou na veia da veia De novo Ah, a Luquinha está bem na onda Olha lá, Barda Os tempos antigos Olha aí, Barda Chorando muito, Claudinho Ué, que isso, Barda Vai quebrar a trave Olha Olha aí Olha o chapéu dentro Ah, tem que traque Olha Olha Vamos lá, Miguel Vamos lá, Coronel Olha Que pancada Que pancada, hein, Claudinho Que traque, hein Ah, me ajuda aí, Dennis Olha Passar pelo PC é difícil Distensão, Maldem Tem alguém, Miguel? Eu fico quietinho aqui, então Vai lá Vai, hein, Samuco Vamos lá, Soares Vai, Coronel Ah, me ajuda aí, Dennis Chuta, Samuco Ai, Claudinho Olha o que é ele Ai, Claudinho Que pancada, hein Ah, que pancada, hein, Dennis Joga muito, seu gênio Ai, Claudinho Matada bonita E é um gol desse Me ajuda aí, viu Ah, que é ele Ah, não É, Samuel Que dureza, viu Que fase Olha o Soares Olha que pique, hein Pique de atleta olímpica Ah, Claudinho É, Claudinho É difícil Gol do Kelly Ah, não Ah, não É difícil